Há caminhos que se seguem Há caminhos que se seguem E não dá para voltar atrás Não dá para voltar atrás Vou arranjar um caminho Para passar qualquer rapaz E vou ver, oh Daniele Se tudo isso és capaz Pega-lhe como quiseres Olha o que diz o Duarte Vai ficar ao teu critério Vai ficar ao teu critério Se hoje morres aqui Alguém leva-te ao cemitério E na semana seguinte Se eu ver não tiver peguiça Vou falar com o Senhor Padre Para te celebrar a missa O sobreiro da cortiça O sobreiro da cortiça Olhem a sua semente Olhem a sua semente Olhem a sua semente Não me importava o Duarte Olha de ir à tua frente São quadras de repente São quadras de repente São quadras de repente Oh Daniele Fernandes É bonito ser assim É bonito ser assim É bonito ser assim E na frente do Duarte Espera aí e faço-te guerra Espera aí e faço-te guerra Se for primeiro lá para baixo Boto-te uma parada de terra Já desci e subi a serra Já desci e subi a serra Para isso tenho capacidade Para isso tenho capacidade Queria morrer de velhinho Mas só Deus é quem o sabe Olha se morrer de novo Podes querer é contra a vontade Mas Duarte camarada Mas Duarte camarada Rapazes e raparigas Eu vou ver se te enterro Em fermentões as cantigas Basta que os meus passos sigas Já que tens as pernas grandes Vou-te já a meter veneno Vou-te já a meter veneno Só sabes avançar muros E não andas como o mais pequeno Temos a vida e a morte É verdade sim senhor Já que nisso aqui falais E para enfrentar caro uma delas Daniel como estás São assim os arraiais São assim os arraiais E eu deles não abdico Então queres a vida e a morte Eu atrás nunca me fico Mas podias ter escolhido Olha um tema mais bonito Eu sei que hei de morrer Olha sei que hei de morrer Mas hei de gozar a vida Mas eu hei de gozar a vida Olha só Deus é que sabe Quando é a nossa partida É dizer adeus à vida Quando a morte vire Eu já estou à tabela Eu já estou à tabela E o próprio a desafio Que não tenho medo dela A morte não tenho medo Eu vou dizer-te, Daniele A morte não tenho medo Tenho medo, ó soleiro E as línguas de brinquedo Quando a morte vire Trás descanso e sossego És pior de que o morcego Dizia o velhinho Gonçalves Que era o homem de grande sorte Se tivesse morrido ao nascer Não tinha enfrentado a morte Ah, meu Duarte baixinho Estou aqui à tua beira Não tenho a língua cumprida Então vais defender a morte Que eu vou defender a vida Dão entrada e dão saída Se me a porta não fechar Vou-te dizer nesta hora Vou-te dizer nesta hora E pede onde tu olhares E é onde a morte mora Fizestes aí uma quadra Que cantava mais velhinho E eu nunca concordo contigo E eu vou-te por duas frases E tu ficas prometido Quando a vida se riu E quando a vida apareceu Quem é que trazia com ela Quem é que trazia com ela A vida enfrenta a morte E tu vê se estás à tabela Porque há aí gente que sabe E dos erros dá por ela Sou um homem de cautela Sou um homem de cautela Olha, não tenho herança E eu não recebi herança Eu bem sei que é uma tristeza Olha, morrer de criança Mas por outro lado não Mas por outro lado não Toda a noiva tem seu bem Com a criança é um anjinho E entra direitinha no céu Ai, se eu tiro o chapéu Mesmo sem o chapéu Não ouvi a tua cantiga Não ouvi a tua cantiga É bonita sim, senhor Mas ela tem que se lhe diga Quando a vida aparece A morte já vem com ela Vou-te dar a perceber Vou-te dar a perceber Aí está a morte presente Mesmo na hora ao nascer Lá bate de frente a frente Que é o ganhar e o perder Mas eu gosto é de viver Mas eu gosto é de viver Mas eu gosto é de viver Não estou num beco sem saída Não estou num beco sem saída Olha sem rezar a Deus Por me dar o dom da vida Todos temos que morrer Todos temos que morrer Os mais lentos e os mais afaltos Que se na vida ninguém morresse E havíamos de comer-nos uns aos outros Adeus à terra dos soltos Adeus à terra dos soltos E de carvalho 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 dos soltos Até um dia Cristo na cruz Sofreu, olha, a dor dos cravos E eu sei que a vida é bonita Olha, concordo contigo Vou-te dizer a cantar Vou-te dizer a cantar Vou-te dizer a cantar Mas olha a morte de muitos E para a vida dos vidos lovar A doença é um promenor A doença é um promenor Também está no meu lugar E também está no meu lugar E também está no meu lugar Está um homem à minha frente Diz que me queria curar E eu vou experimentar com ele Diz que Cristo morreu na cruz Diz que Cristo morreu na cruz Diz que Cristo morreu na cruz Mas foi para nos salvar a todos Que sofreu a dor dos cravos Que sofreu a dor dos cravos Eu sou o pai de duas filhas Doar-te não foram cravos Espetaram-lhe entre as cabilhas Com nove centímetros de comprido Estou aqui para te ensinar De forma triangular Que eu ainda sei cantar Até te deixo brincar Até te deixo brincar Oh, Daniel, tu escuta Mesmo que te não pareça Mesmo que te não pareça De cabeça De cabilha precisavas tu Espetada nessa cabeça Canha, juízo e canta Repara nas minhas quadras Já com o pé de ti estou Já com o pé de ti estou Fica aqui minha cantiga Porque eu mais embora vou Eu ainda sei o que estou Ainda sei o que estou Sabes que sou teu amigo Sabes que sou teu amigo Eu canto à tua beira E não me vi o juízo Mas Cristo morreu na cruz Olha como tu falastes Que a ti ninguém te enganou Mas pra ser irmão de nós todos Passado dois dias Passado dois dias ressuscitou Diz que ele venceu a morte Diz que ele venceu a morte São maneiras de cantar São maneiras de cantar Mas ainda não viu ninguém cá debaixo Olha pra isso contar A ver se depois de morrer Se gostam muito de lá estar Estou aqui para que calhar Estou aqui para que calhar Meu amigo Daniele I À frente de toda a gente À frente de toda a gente À frente de toda a gente Espero a morte que eu sei inundou-os durar sempre. Não só pregado na cruz, não é só causa de morte, outra causa lhe causou. A outra causa lhe causou, caminho da amargura, tanta porrada levou. E já pregado na cruz, alguém lança-lhe espetou. Algo mais se passou e dissestes que eu que era tolo, mas está no livro de Moisés. Está no livro de Moisés, fui pregado com três cavilhas. É para ver como tu és, olha um em cada mão e outra lá nos dois pés. E ele que viveu pouco tempo, apenas trinta e três anos. Olha, tira o luxo a pé, mas depois ressuscitou. E está lá em cima no céu, a beirinha de seu pai, diz que tem uma balança. Para pesar os teus pecados, tu vais ver como ela dança. E eu vou-te dar tolerância, amigo e cantador, neste dia e nesta hora. Neste dia e nesta hora, que é essas coisas que tu cantas, dentro do meu peito mora. Então, se é como tu dizes, para me pesar os pecados, tem a balança para mim. Vem a balança para mim, e para ti deve ter duas, que tu és muito mais ruim. Mas vamos continuar assim, vamos continuar assim. Sois todos amigos meus, olha, mas um dia quando morrer, vamos dar contas a Deus. Há de pesar os meus, que eu sou homem de coração, mas os meus pecados são pequeninhos. De prensa tirei perdão, o mesmo não serás tu, que tu és meio aldrabão. É linda a tua lição, tem palavras completas, faltam-lhe letras algumas. Falta-lhe letras algumas, e para não dizer zaneiras, é melhor dizer nenhuma. Daniel, meu amigo, voltou à cruz de Cristo, para quem destas coisas sabe. Para quem destas coisas sabe, antes da hora da morte, olha, Cristo fez um milagre. Algo no peito entrou-o, e a tal espada metida, meus amigos, quem o era? E dali nasce um milagre, Daniel, estou à espera. Tu estás em dia de sorte, olha-lhe partir um osso, para acelerar a morte. Mas a Jesus não aconteceu, e a Jesus não aconteceu, e o valor tenho algum, e que já estava nas escrituras. Eu já não estou em jejum, e que ele havia de morrer, e sem lhe partir o osso nenhum. E ele fingiu estar morto, quando o soldado lá chegou, e não sei se é esse um milagre, nenhum osso lhe foi partido, o cantar é para quem sabe. É a tua honestidade, que está de salvar a alma, e este Duarte já o viu. Dizes que Jesus fingisse, mas Jesus nunca fingiu, e esse tal hoje partido, ainda estava no chão, e foi na marcação da cruz. Foi na marcação da cruz, deram-lhe o estica um abraço, para xingar ali em Jesus. Mas o que eu queria dizer, já estava crucificado, e uma lança de um guerreiro, que por ela foi espetado. Tens um homem a teu lado, tu tens um homem a teu lado, que nós somos todos cristãos, mesmo o espetado. Mesmo o espetáculo em luz pregos, doarte no meio das mãos. Acho que é o poder de Deus, que como Deus não há nenhum, espetáculo em um as cavilhas largas, sem lhe quebrar o azul nenhum. Foi aquilo que eu li, que ele sim tinha que morrer, mas morria iniciante, é que a morte de Jesus, era um ser mais diferente. Era um ser mais diferente, para quem nisso acredita, nos livros mais antigos, essa morte já estava escrita. A tua canta é bonita, e as palavras tão bem ajudo, como a estar finalizando. Como a estar finalizando, o povo passa no mundo, e para trás o vai deixando. O milagre que falávamos, vou ter que o explicar, nesta hora, neste dia. Nesta hora, neste dia, que se calhar vão pensar, que falei e não sabia. Que falei e não sabia, ou até por outro motivo, que o milagre não havia. Era um dos quatro soldados, os chamados bruxianos, e de longuinhos chamado. E assim era quase cego, e muito mais atarado. E quando aos pés da cruz, ainda em cima do cabalo, sua espada espetou-e. Sua espada espetou-e, ali no peito a Cristo, e milagre se realizou-e. Porque o sangue escorreu-lhe, como o fogo de vistas, e o homem ficou a ver, não é magia de artistas. Tu és homem de conquistas, e de grande capacidade. E de grande capacidade, que há muito quem faça perguntas, e a resposta não sabe. Mas este tem qualidade, mas este tem qualidade, e é assim que te irá dizer. É assim que te há de ser, Jesus ainda olhou para o céu, e olhou o que eu vou dizer. E pediu perdão ao Pai, e eles não sabem o que estão a fazer. Mas antes disso acontecer, o Dimas, o bom ladrão, ali naquela hora ganhou o juízo. Pediu a Jesus para se lembrar dele, quando chegasse ao paraíso. A ver lembrança é preciso, para a gente louvar a vida, e sabê-lo caminhar. E sabê-lo caminhar, no meio de dois ladrões, e um sempre no bar. Eu sempre a resmunguar, ele é quase como tu, e eu sempre a cantar. No meio de dois ladrões, no meio de dois ladrões, ali o que aconteceu. E ali o que aconteceu, que nunca fiz mal a ninguém, e pregado na cruz morreu. Para te responder estou cá eu, e tu que me chamas resmungão, mas és homem de juízo. Mas és homem de juízo, Jesus já comprou-te as forças, ainda deu um sorriso. Olha e ainda respondeu a Dimas, logo estás comigo no paraíso. É por isso, meus amigos, que foi uma morte formosa, milagroso São José. Que Deus perdoa toda a gente, desde que tenhamos fé. Dimas sempre foi grande ladrão, ainda sei ao que estou, mas aquela fé que teve, E nos minutos, pelo teu caminho vou e do alto bem o que eu canto, ao tom desta concertina. E ao tom desta concertina, são umas linhas cristais, que faz parte da doutrina. Dimas foi agradecido, Dimas foi agradecido, naquela hora e dia. Naquela hora e dia, que tinha acolhido Cristo, nos montes de Samaria, Quando a Nossa Senhora, para o Egito fugia. Mas vamos voltar à cruz, que isto está a chegar ao fim, e diz que o fim é saída. E diz que isto é saída, em as palavras iguais, que é tal a morte e a vida. Como dizes, Daniel, e este povo ouviu, e as coisas como elas são, e ali tudo surgiu, e diz que o terceiro dia, que Cristo ao céu subiu, e... Mas o povo já se riu, e... Mas o povo já se riu, e... Daquilo que estás a falar, e... Daquilo que estás a falhar, e... Daquilo que estás a falhar, e... Daquilo que estás a profeitar, e... Eu atrás de ti já vou, e... Que ele aí não subiu ao céu, e... Apenas ressuscitou. Foi quando regressou à vida Duarte, meu companheiro Depois é que apareceu os apóstolos És um cantador do terreiro És cantador do terreiro Eu gosto de ti por seres assim Também quero que me corrijas Se eu tiver mal ao fim Para que é que és assim A cantar ao pé de mim Cuda póvoa de lenhoso Cuda póvoa de lenhoso Digo o texto não aprendes Nascestes para ser teimoso Já te disse de uma vez Para em tudo estar atento E não fazes tristes cenas E não fazes tristes cenas Quando lês as letras grandes Tudo é tão bem as mais pequenas Que essas letras são as mesmas Que essas letras são as mesmas Não sou nenhum atrasado Sendo grandes ou pequenas Tenho o mesmo significado Mas eu não vim para aqui dormir Nem vim bater recordes Mas um cantador tem que estar atento Aos pequenos promenores Há uns fracos e melhores Há uns fracos e melhores E os outros são mais ou menos E os outros são mais ou menos Eu já ouvi alguns dos grandes Ser pior que os mais pequenos É verdade o que tu dizes O terceiro ressuscitou Quer dizer subiu ao céu Se calhar fui para a casa dele E o cantador nem o veio Toda a noiva tem seu bem Toda a noiva tem seu bem Na hora de ir casar Na hora de ir casar Olha ele está descansadinho Na minha casa pode entrar Na minha casa pode entrar O sagrado Jesus Cristo Que eu não sou como a tua mãe Mesmo sem ver acredito Mas eu sei que gostais disto Mas eu sei que gostais disto Eu não vou levar no cangote Foi para este caminho que nos levou O tema da vida e da morte Mas as horas vão andando Estamos prestes a acabar Que há quem tenha compromissos E a eles não pode faltar Eu também vos vou deixar Uma boa tarde a todos E um abraço apertado E um abraço apertado Que é o que vos posso dar Que é o que eu sou obrigado Um obrigado por tudo A quantos anos aqui estão E um dia que nos estão a ouvir E alguma falha que existe E alguma falha que existe Vós podeis a corrigir Sabes vou lembrar mais uma Esta é para ti, Daniel E depois vou terminar E depois vou terminar E depois vou terminar Que quando Cristo apareceu Tu quisestes te enganar Primeiro não foi Primeiro não foi Primeiro não foi Os apóstolos Vou-te um recado Deixarei Olha o que o Duarte diz E depois de apenas tu Vou-te dizer Nesta hora E vou-te dizer Nesta hora Fui a Maria Magdalena E mais logo vou-me embora Boa tarde cantador E é sim a minha doutrina Um abraço Quantos tais Educador de concertina Cada quadro Uma rima É linda a vida De Cristo Mas por hoje Acabou Mas por hoje Acabou Obrigado É real do ron E a quem Nos convidou O meu Baixinho do Arte És artista No cantar Sem quem Pediu o corpo A Pilatos Para o poder Sepultar E quem O levou Ao túmulo Que eu sei bem Esse caminho E que Embrulhou O santo corpo Numas Doelhas De linho Mas ficará Para o outro dia Perdem-se as que Caem no chão Não adianta dizer Que tu és fraco Que o povo bem Sabe que és bom O povo bem Sabe que és bom Rapazes e Raparigas Olha está ali O Nubais Que é embaixador De cantigas Mas hoje Não está Sozinho Tem dois Sobrinhos À beira Que do tio São amigos E mais O amigo Vieira E temos Que há mais Amigos Que eu deles Não me desfaço Não vou dizer O nome De todos eles Mas mando-lhe Um forte abraço Pão Marcá-los É compasso Eu já Tinha Terminado Mas ele Puxou Por mim Mas ele Puxou Por mim Falou em Toalha De linho E é tão lindo Ser assim Volto à vida E a morte Olhei Camisa De Cristo Tão bem A toalha Tinha Tão bem A toalha Tinha Representa Representa A vida E a morte Representa A tua E a minha E a tua Loalha De linho De linho Que um dia Embrulhou Jesus Sou filho Da minha Aldeia Sou filho Da minha Aldeia Olharam Dois Senhores Grandes Luan na ave e lua cheia, que eu vou-te dizer os nomes, um José da Arimateia, e o outro foi Nicodemos, que calhou naquela aldeia. É a tal vida e a morte, que a mesa de Jesus representa, foi aquilo que falámos. Foi aquilo que falámos, nós representámos a vida, enquanto nela estamos, agora uma boa tarde, já está feito o meu papel, com este não canto mais, termina tu Daniel. Eu sou doce como o Amélie, eu sou doce como o Amélie, em certas ocasiões, e amargo como o Félix, se-los apanhar espertalhões. Mas não é com o modo arte, que já se pode chamar bailinho, que já passou dos sessenta, quem é um artista a cantar, ainda sabe botar pimenta. Um abraço, gente boa, eu por vós tenho amor, regressarão cantigas a fermentões, para a festa do agricultor, até lá uma boa tarde, que baixo as pessoas calmas, sei que o Duarte não gosta, mas eu vou-lhe rezar nas almas, para quem cantou e para quem assistiu, vá lá a uma grande sala de paz. Música Obrigado.